A danada da preguiça Comigo não tem vez Sai preguiça Vai pegar outro freguês Tique, 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 tá Sai preguiça, eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Sai preguiça, eu preciso trabalhar A danada da preguiça pode ser muito bem sim Pega nos adultos e também nas crianças Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só de falar nela dá vontade de deitar Sai preguiça Vai te catar Sai preguiça Aqui não tem lugar Sai preguiça Comigo não tem vez Sai preguiça Vai pegar outro freguês Tique, 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 tá Sai preguiça Eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça Eu preciso trabalhar